A gente vai dar sequência aqui no TVC agora desta terça-feira, vamos ao vivo para Campo Grande nos estúdios da CBN porque a emissão da licença para aprendizagem de direção veicular pode ser feita pela internet a partir desta segunda-feira. E ela já está aqui. E, Dona Glória, eu treinei tanto para falar, é hoje, Glória, o seu palpite, hashtag só que não, acabou, chega. Vamos aos destaques da CBN da Capital, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham. A partir desta segunda-feira, os sul-matogrossenses que estão passando pelo processo de habilitação ou que desejam fazer a mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, pelo DETRAN, agora podem emitir essa licença de aprendizagem de direção veicular, muito conhecida como LADV, pela internet. Para fazer o download do arquivo, basta acessar o portal do DETRAN, inclusive lá no nosso portal RCN67 tem lá uma abazinha com um link que vai te direcionar e o documento pode ser impresso, opa, foi, o documento pode ser impresso ou ficar salvo no celular, né? Também você pode solicitar esse documento através do sistema Serve Online. Lá no nosso portal RCN67 tem todas essas informações, inclusive o link para entrar e fazer o download do documento. Olha só a diferença, e se eu te disser para você que desde domingo está caindo uma água aqui em Três Lagos, inclusive neste momento chove aqui em Três Lagos e aí na capital o tempo seco, hein? Ei, Mato Grosso do Sul! Bom, Glória, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde e até amanhã, tá? Tchau, tchau Israel, até mais!